E com imenso prazer registramos também ilustre presentes do nosso provedor João Marques presente na primeira edição da festa julina da nossa Santa Casa Esse evento que reúne talento, música, alegria, descontração Acima de tudo, a interatividade da grande família Santa Casa E vai falar pra gente né João, que momento muito gostoso, muito descontraído Muito feliz pra toda a família Santa Casa, não? Maravilhoso, muito bonito Primeira festa junina da Santa Casa, organizado e toda essa festividade aí Feita pelo grupo de trabalho de humanização Que vem interagir e convidar os colaboradores pra participar desse momento maravilhoso Que é a união da família Santa Casa Nem diga, é aquilo, é oportunidade de se conhecer, de se comunicarem mais, de se entrosarem né E acima de tudo, trocar essa amizade e essa fraternidade que é o princípio que rege a nossa Santa Casa São 1.064 colaboradores que trabalham dia e turnamente na Santa Casa Então muitas vezes um não se encontra com o outro, ou muitas vezes um não tem tempo de conversar com o outro Então esse momento, essa reunião aqui, que esses eventos que eles promovam a GTH É justamente pra isso, o pessoal se ver, se conhecer, se falar, se divertir E também conhecer os familiares Hoje porque conhecendo tanta gente nova aqui, tantos familiares, crianças, esposas Gostei muito, muito bom mesmo É sempre uma alegria, uma satisfação, pra nós vermos e proporcionarmos né Esses momentos de descontração e alegria Como você falou, três turnos né Hora que um sai e o outro chega De repente não se encontram Trabalham ali há anos no mesmo local E sequer sabiam disso Chegam aqui, surpresa Poxa, você também trabalha na Santa Casa Um trabalha há três anos, outro há oito, outro há quinze, outro há vinte, outro há trinta anos E não se conheceu E aqui juntam as famílias, se confraternizam Viram aquela família de verdade Que é os princípios que regem a nossa casa Pra que todos sejam iguais, pra que todos sejam irmãos né É uma família né 1.064 pessoas, você multiplicando por três no mínimo Por quatro Por quatro, são mais de quatro mil pessoas Que estão presentes na vida da Santa Casa né Essa entidade que trabalha há vinte e quatro horas Pra atender todo mundo E nós estamos muito felizes, muito contentes É o primeiro que nós fazemos Vamos mais em frente Logo vem um outro evento que une muito a nossa Pessoal que é a Corrida da Santa Casa E vamos fazer novamente essa linda festa aqui E é isso aí Nós também temos depois o Dia das Crianças Também vamos reunir Dia 5 de agosto temos uma máscara lá no lago Que acontece Ou no shopping como sempre Depende do tempo Se tiver calor, será no lago Se tiver mais friozinho, dentro do shopping Num ambiente fechado Mas o importante, levando a todas as mães A importância e a conscientização Esse momento tão mágico que é a amamentação E a mãe sabe, tem ali uma clareza Do que é importante amamentar o seu filho Até dois anos de idade Pra que ele cresça cada vez mais saudável Cada vez mais imune a tantas doenças Aliás, o leite não é só um alimento É também uma vacina contra muitos males Na jovem Estamos fazendo a nossa parte Na divulgação, na promoção Então, como eu já falei São vários eventos que nós vamos fazer durante o ano Através do grupo de trabalho De humanização da Santa Casa E o que é mais bonito Mais importante em tudo isso daí É que eles desenvolvem Eles fazem o tema Eles vão atrás de todos os patrocinadores Então, é uma festa Realmente Dos profissionais da Santa Casa Isso que deixa a diretoria da Santa Casa Muito feliz Pela iniciativa deles E nesse momento Que não digo É um momento que a gente reúne todos os familiares aqui A gente se encontra com muitos deles E nós, da diretoria Ficamos muito contentos Muito mesmo Que bom Aliás, são esses os princípios que regem essa casa Que é sua Que é minha Que é tão Santa Casa de Bragança Paulista E já já Aguarde aí Mais muitas atrações Para todos os colaboradores Mas principalmente Tudo focado Em você amiga Em você amigo João Marques Presente Na primeira edição da Festa Julina Da nossa Santa Casa de Bragança Paulista Da nossa Santa Casa de Bragança Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade Contra a tempestade em copo d'água Tance o chote da alegria Simbom! 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 Tchau, tchau.